Os registros dos Vex indicam que os cabais descobriram a mente e cavaram este mundo para capturá-la. Caso a Legião Vermelha tivesse alcançado seu objetivo, eu calculo uma chance de 60% de que este planetóide fosse destruído nas batalhas resultantes. Por sorte, o Capitão interviu. Capitão interviu. Capitão interviu. Capitão interviu. Acho que não vai passar disso mais não, hein? 205? Capitão interviu. 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 Eu quero pegar a anarquia, por isso que eu tô correndo meio que atrás. A anarquia falou que era bem essencial ter ela, né? Não é bem essencial, na minha opinião dos outros estão que é bem essencial, porque ela causa um dano, um constante. Seja entre 8 a 9 mil de dano. Vamos ver esse transporte de prisioneiros. Os blocos que selam adiante. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cara virou o sol, mano. Faxina na sua zona agora e o Aranha vai vender o lugar de volta para os despertos. A gente quer a nossa parte. Eu gosto do seu estilo, mas você já tem a sua parte. Está bem aí na frente de vocês. Certo. 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 Bananá? 9,40. De bananá. Guardião, vocês já chegaram? Acabamos de chegar. Ótimo. Os Vex estão tentando outra incursão. Detenham-se. Yes, your question. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Que porra que foi essa, mano? Caminho de vidro. Caramba, que treta da porra. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Se você quiser eu ligue o play 2 pra ficar jogando Pronto, eu coloco seu celular pra carregar, é meu irmão aqui O senhor deixou o carregador lá dentro do quarto? Carregador A CIDADE NO BRASIL Pega o meu Depois eu vou lá Bata na porta Eu to escutando música Então não que a música ta truando ai dentro do quarto Deixa eu limitar aqui A CIDADE NO BRASIL Pega a CIDADE NO BRASIL LWIND Astellung no BRASIL Agora que posso ouvir até o brinco? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LWIND DEimenta Agora o arco tá bom hein, tem hora que tá dando 13 mil de dano, tem uma flecha Volta aí, belas, motor não carregado Esse arco, você tá alberto aí, não é? Não, eu fui do deserto É, rock? É O dano dele é alto pra caramba Aí, jogou O dano dele é alto Já apareceu aqui Já mais dano na frente É Esse exército aqui, é um desafio, independente da casa, eu queria que Twinna que ele tava lendo Eu falo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Para, minha carinha só. Bom. Oh, satanás. Tchau. 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 Vamos lá, bagarém Rapaz, esse arco é muito forte. Só que tem hora que ele pega na cabeça e ele tira 13, 14 mil. Rapaz, não importa. Luz flechada no capitão lá em cima. Olha que bagulho. Só um mod de velocidade de recarga. É, se fosse mais rápido a recarga desse arco aqui, nossa, ia ser... Mas tem um mod de velocidade de recarga. Eu cacei lá, não achei não. Pra arco não tem nada aqui. Preciso pegar esses mods. Deve ter pra... Deve ter pra... Então, pra arco eu não achei ninguém não. Vamos lá. Mal jogando. Tem uma joga porque eu também não tenho, também não. É igual. Eu acertei na cabeça dela ali e tirou 16 mil. É. 16 mil mais 8. Pode não ter uma... Um ataque que não gera os inimigos rapazes. Vai levantar, será que vai pegar depois? Tá vendo né, Luiz? Hum? Eu errando os tiros. Não é engraçado que os carinha foi tudo em cima do outro cara lá, né? É. Passou por você um monte. Foi direto no outro cara. Comé... Ei. O escrava comé... Ele tem que ter uma iniciativa difícil alguma, mas tem um porquê. Porém. Só por história. Pra comer os escrava, ele... Depois não tem muitos que eles vão fazer matar. Ele só quer... Se ele aparecer na frente, ele mata. Aí... E aí, Bagarai. Entrei no plano, Bagarai. E aí... Cuidado com o poderzão de raio dela, hein? Devagarai. Devagarai. Agora, se esconde, se esconde. Não adianta. Caramba, ninguém se escondeu, mano. Seu som tá baixo. Ninguém se escondeu? Melhorou. 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 Na hora que ela começar a puxar o poder lá, se esconde. Trás de uma pedra. Eu... Eu não... Eu não acho pedra. Vem aqui pra trás, pô. É... Cadê ela? Se chegar mais perto, eu só... Bola. Que misericórdia. Esponde! Esponde! Tentando. 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 Para que ela estivesse só para o... Aí... Agora vou soltar o Gami Rami Hana. Hadooon! É... Ah não. esconde cadê o outro quer jantar com a gente não foi tão fácil acho que não vou botar isso como pagamento das suas dicas eu quero uma troca justa esse não foi o acordo é preciso fazer assalto para me completar a cifra eu vou só resetar e vou fazer artimanha com você para fazer contrato do campo para mim lendário está sendo bom só para desmontar porque estou precisando de fragmento lendário me falta deixa eu ver quanto está faltando aqui 14 de 21 rapaz bagarai mano está entrando os ratos aqui na minha casa só que ele entra pelo teto e a casa é forrada aí os ratos andando pelo forro parece que vai derrubar a casa nossa senhora isso é um perigo hein mano ele faz cocô em cima ou mídia pingar para baixo hein não tem uma espingardinha de chumbo não é? rapaz rapaz o irmão do meu padrasto tem só que não quer deixar ela tirar é a espingardinha de chumbo não tem não? ai esses batidos é o que? é rato ou é gabiru? ou é rato ou é pomo? ai as almas né? os espíritos os espíritos os espíritos não é que meu padrasto bebeu e quando ele bebe fica com a caixa de som dançando na minha frente pegou a casa toda? é tu sabe que ele não mela a casa todinha suja a casa todinha eu matei os pão todinho de casa todinha com uma espingarda com todo mundo vai ferreirinha vamos entrar ferreirinha não pera ai eu vou resetar para a gente fazer mais artimanha já pode ser pão todinho e vai lá mas se quiser entra no pega logo os contratos que você tem para pegar sim que é de artimanha eu não tenho mais nenhum eu já peguei tudo tá deixa eu ver é só pegar não eu só vou pegar o contrato da Rotorne para quando entrar na próxima ir direto para artimanha sim eu vou ver se o derivante tem algum hmm hum rsq 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 Peraí, deixa eu ver um bagulho aqui. Ah, já estou. Sim. Por que aqui não estaria? Por que aqui não estaria? Ah, você está na onde? Então, então. Peraí que vai começar. Estou vindo. Preciso que você se aventure mais uma vez nas sombras. Seja rápido e cuidadoso, guardião. Tá. Dá um beijo no neném. O que é? Estressou aí, vem me estressar também, é? Ah, vai, mano. Estressou aí, vem me estressar também, é? Ah, vai caçar com fazer, meu Deus. Puxa do saco. 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 Volta. De a pouco eu entro, só esperar o jump-off não aceitar a canca. Não, não sei, não que seja só. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Pronto, entra aí. Tchau. 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 O que é isso? se o celular e a tv tiver na mesma rede mesmo wi-fi dá pra fazer é eu sei meu tio ele sabe como fazer tá erram tá aí né Mas galera, você acha que um amigo meu está trabalhando com o aplicante? Porque ele me falou assim, não, eu vi um console de videogame, PC, fiz um PC Gamer, aí eu vendi, porque eu não queria mais jogar Comprei um PS4, aí mano, ele falou isso pra mim Pô, não gostei mais e comprei um PC novo, aí eu tô a fim de comprar um RPG, um PC e um i9 Ah, velho, um i1 Valeu, rapaz, um i9 Ah, velho, um i9 Olha aí, a única coisa que eu fiz pra trabalhar pra santa é porque ele mora dentro da favela Não, não, pô Caralho Não, eu não tô dizendo, é porque, cara, o maluco que gasta muito dinheiro, esse povo que vai comprar dois F2 e um teste A mão do cabelo está dando pra cima do teste, velho E a mão do cabelo está dando pra cima do teste, velho E a mão do cabelo está dando pra cima do teste, velho É, é Um cabelo, velho Lá no terraço e o bicho passa em cima das tramas Tá bom Vixe, se mudava pau no chai É, é, é Tá Ah Tá Ah 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 O que é isso? O que é isso? Tem coca aí, menina? Tô querendo ajuda aí, já que ajuda não, tem vaga ainda aí? Tá quase acabando essa aqui, você entra no espadrão Beleza, mano Tô fazendo assalto Opa Assalto só aqui Opa Opa Lá vem ela Opa 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 da pirâmide, volte para cá, temos muito o que conversar, vai guardar o arroz, eu vou para a órbita não, não precisa, vai para a órbita eu juntei em tu ae, 205 já em, é, deixa eu ir para a órbita pronto, estou juntando ai Luiz os caras não batem no primitivo, jogador se juntou ai meu deus, a porcinha ai, põe no prato princesa ae 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 e ae 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 não, só é isso mesmo, tá bom Perinha, vê se consegue juntar agora Perinha Oi, é que eu fui colocar o celular pra carregar aqui Veja se você consegue juntar, já saiu Beleza Deixa eu juntar aqui É recomendável andar com as exóticas tudo equipado ou não? Não, você anda com a que tiver o maior valor Eu gosto de andar com as exóticas bastante pra você alternar É, tipo, eu vou lá o catar as exóticas que eu mais uso, tá ligado? Que tipo, as que eu vou usar pra cada situação Eu ando tudo comigo É, eu pensei que deixava, se você estivesse com ela tudo ali, deixava tudo direito É assim, você tem um item que é 1210 Mas, equipou ele e colocou uma 1205 O próximo item que vier, ele pode vir maior A luz nunca vai diminuir, ela sempre vai aumentar Ou seja, Luiz, é só você equipar uma arma Que nível de poder mais alto E equipar que você quer Pra registrar que sua conta chegou nesse nível de poder Hum, entendi Eu vou ter que fazer um negócio aqui Vai, bebê? Ai, meu Deus, errei o culo Tá fazendo o que, bagulho? Vou te levantar aí Ah, é Já apertei Vou te levantar aí Vai, be like eu sei N grasp KNOA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Lá vem ela! Caramba, 2x23, cara, com a festa dela! Olha o Engrama é ótimo! Ha, ha, ha! Olha o Engrama é ótimo! 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 O Engrama é ótimo! Caramba, ela ainda aguentou a Dekidama! Aeris acabou! Rash Ladun morreu! É... Tomou na boca e ainda ficou viva! Mas a presença de Rash Ladun não foi coincidência! A colmeia deve ter planos maiores para a influência da pirâmide! Boa! Volte para cá! E aí, cara! Temos muito o que conversar! Vixe, meu Lumen tá cheio! Ô, que isso? Tu tem cifra exótica aí? Não! Tô... Tô pra pegar um agora! Gacha tá com o Chu, velho! Eu já peguei lá do Chu! Ô, passou correndo aí? Tá com... dor de barriga? Ô, Gacha tá com o Chu! Não! Comprou lá no banco lá! Ah, tá! Lá na torre onde tá vendendo! Comprou lá na torre! Na torre tá vendendo? Quando tu pegar a cifra, tu troca por um exótico lá na torre! Ah, mas precisa de outros recursos também, né? É! Mas o mais importante é a cifra e o Lumen! Precisa daquele fragmento a... não sei das quantas lá, mano? Sim! Por que você acha que eles colocaram o mod pra aumentar a quantidade de Lumen que ganha? Gasta muito Lumen, velho, pra pegar exótica! Eu nunca fiquei sem Lumen, velho! Só bastou comprar esses exóticos aí! Ah, mano! Pra mim, tipo, de verdade! Compensa mais você pegar lá no Chu mesmo! Que é só a cifra e já era! Você pega um exótico! Não, pô! Mas aquela... Ali, ali, ali... Ali é... É meio que jogar no lixo a tua cifra! Porque é drop aleatório! Os exóticos que dropa ali! Ah, mas... Você pegou alguma coisa repetida... Você... Desfaz lá... É... Como fala? É... Dissolve? É... Dissolve... Mas você não ganha outra cifra! É, pô! Cifra é... Bagulho raro! É um negócio raríssimo! Último passe a gente ganhava uma cifra por... Por... Por passe! Inteiro! Deixa eu equipar meus equipamentos mais forte aqui, né? Vou esquecer de novo! Amo outra, né Ferrin? Ah, bora? Dá certo! Ué, veio bom esse... Esse exótico, hein? Granadas solares... Solares duram mais... Baixas corpo a corpo... As restauram... Ah, esse? Deixa eu colocar o que eu tenho mais... É... É... Deixa eu ver aqui... Doze... Não... Meta olhadora mais um pouquinho... É... Olá... Ela... ...mena... Cfoca? Él.... Espera aí, vou abrir a porta. diverso.... Eu... ...Talvez... Você morre... ...em vez disso? O que é isso? Vixi, explodiu o negocicinho do maluco, mano, foi maluco Vixi, explodiu o negocicinho do 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 maluco Se lembrando, eu ia comprar um desses É, tem que ir embora O negócio da bejuda é coletivo Gabriel, o que? O que não tem? O que, olha, tem que ir embora Não, a gente tem que ir embora A gente comenta toda uma coisa O que, olha, nao O que, olha O que, olha, é uma desculpa Depois disso, a gente vai entender O que a gente correu . . . . . . . . . O que é isso? O que é isso? Nós não entramos não? Eu tô chocando O que ele está fazendo mesmo? Verde? Eu vou rolar porque ele tava com um problema Ah, é? Eu acho que tem um tipo a data aí que falou de mal, maldeito aí, né? Só que o arcage, ele tá lá de arcage mesmo. Uma porcaria quando acontece isso. Mas você falou com ele hoje? Não. Quem falou, acho que foi o mesmo cara que falou de manhã. Ele não conseguiu arrumar, porque eu não vi mais ele. Então ele arrumou e... Tava tão cansado em ir, ó. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?